Feliz ano novo, adeus ano velho, que tudo se realize! Amor! Amor! Oi! Tá doendo, meu sorvírus? Feliz ano novo! Yay! Galera, último vídeo no canal, né gorda? Nunca mais faremos vídeos. Mentira! Voltamos o ano que vem, não sabemos a data ainda, ok? Fiquem ligados aí, tá aparecendo em algum lugar as nossas redes sociais, que estaremos avisando a exata data que voltaremos. O motivo, eu não posso falar. Não, não, tá doendo. Vai deixando o seu like pra tá fortalecendo o canal e... Fique com o vídeo! Fique com o vídeo! Isso, eu sei lá. Um pesadelo e forte. Ah, ele tá fazendo isso. Uma coisa que é diferente aqui, né amor? Eu não sabia. Tem vários tipos de presuntos, cara. Feito com cereja, o outro é mais doce, o outro é não sei o quê. Então, a gente vai decidir aqui e vai falar pra vocês qual... Essa é a maior decisão do ano. Nos Estados Unidos, essa é a maior decisão. Pelo menos pra nossa família. Galera, antes de a gente falar pra vocês qual que a gente escolheu, fique bem claro que cada um tem o seu peso e é diferente o valor. Sim, nós é que pagamos por peso e não por tamanho e não por barca, ok? Enfim, esse tinha quantos quilos? Um pouquinho menos que 4 quilos. Acho que 3 quilos ou 8 quilos. Mostra aí, mostra aí. Ainda você, baby? Esse aqui, tá bom? E vamos pagar... Quanto? Vamos pagar 14,59. Quanto vocês pagariam num presunto, aquele presunto? Que a gente chama de tender, acho, no Brasil. Uma peça de 4 quilos, 4 quilos e pouco, né? Quanto vocês pagariam? Deixa aí... Deixa aí nos comentários pra gente. E vamos à caça dos presentes. Eu e a Abby já pegamos o presente da Fran. Vocês vão ver depois. E agora a Abby já tá com a Fran. E eu tô correndo atrás dos presentes aqui da Abby. E eu espero do fundo do coração que ela goste. Eu não sei o que comprar pra Abby. Eu tô pensando em comprar essa caixa de chocolate. Mas eu não sei o que eu faço. Dar presente é difícil, cara. Eu acho que eu vou acabar dando essa caixa de chocolate pra ela. E ver se eu acho alguma coisinha a mais. Mas acho que eu vou acabar dando esses chocolates pra ela. Vamos ver? E aí em breve vocês vão saber na hora dos presentes. Tu gravou lá dentro? Gravei, mas não gravei. Não mostrei. Ah, mas falou pra eles. É uma surpresa pra você e pra eles vai ser. Oi, galera. Eu tô aqui rapidinho enquanto o Daniel está no quarto editando o vídeo que já saiu. Eu tô aqui pra falar que eu acabei de embrulhar os presentes do meu marido e da minha mãe. O Daniel não sabe que eu peguei o celular dele. Amanhã nós vamos mostrar as comidas de Natal e vamos falar o preço pra vocês. E nós vamos mostrar os presentes, tá bom? Eu tô super animada. Já passou da meia-noite, então na verdade já é Natal! Natal! Eu amo Natal! Yeeey! Aqui nos Estados Unidos nós não comemoramos o Natal na viada. Nós comemoramos no dia do Natal. Então, não estamos comemorando ainda. Mas eu quero comemorar. Começou o Natal aqui nos Estados Unidos! Feliz Natal! Vamos comer, gorda. Vamos sim! Tá tudo na mesa e ainda falta o que que você falou? Falta pãozinhos. Então, nós vamos comer. Vamos ter o nosso momento de família. Vamos comer. O que nós vamos comer? Ah, tem o presunto, tem o peru, tem o stuffing, purê e aqueles ovinhos que eles fazem aqui, né? Que leva o que? Como é que é? Vocês cozinham e leva o que os ingredientes? Malanese, mostarda, sal... Ovo. Ah, boa! Mais algumas coisas que eu não lembro. E no caso, se eles quiserem pesquisar alguma coisa na internet pra fazer essa receita lá, quem quiser comer, onde que eles podem achar? E como eles podem achar? Ah, deviled eggs ou stuffed eggs, ok? Stuffed eggs. Ok. Já tem alguém atacando o doce ali? Eu não estou atacando nada. Esse pedaço é pra você. Olha só quem tá atacando. Olha! Hora do quê? Presente. Vamos ver se ela gosta, gente. Ela ama o Daryl. Ela está bem velha. Você gostou? Eu gostei. Eu gostei. Eu vou dormir com o Daryl hoje à noite. Ela disse que vai dormir com o Daryl hoje à noite. Eu conheço você, eu ia amar. Sinta lá agora. Naquela cadeira, por favor. Eu vou dormir com o Daryl hoje à noite. Esse é um dos que eu vou dar pra ela. É lindo, né? Eu acho lindo. Vocês também não sabem o que é. Vamos ver se ela vai gostar. E esse é um outro que eu comprei pra ela também. Espero de verdade que ela goste. E esse é um outro que eu comprei pra ela também. Eu acho muito tempo. Tem alguma coisa dentro? Como assim? Eu não sei. Sim, eu tenho papel aqui. Você vai? Eu só tenho papel. É? Então, veja dentro de cima da mão. Opa! Mais chocolate! Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Oh, biscavê, amor. Ah, eu acertei, gente. Eu acertei mesmo. Oh, meu Deus! Eu não acredito. Duas chocolates e uma bolsa. Oh, meu Deus! Chegou a hora de ganhar seu presente, meu amor. O primeiro presente é esse aqui. Não parece ser muita coisa, né? Mas vamos ver se ela goste. Oh, meu Deus! Casaco dos santos, velho! Gostou mesmo! Gostei, gostei. Quem não sabe, eu sou santista, tá? Eu não tenho nada contra outros times. Eu acho que quem ganhar tem que ganhar. Parabéns pro Corinthians, eu sou campeão brasileiro. O meu foi o paulista. O outro foi campeão da Copa do Brasil. Ah, mano, é do Santos, velho! Ela vai traduzir, mas quando chegar, a gente mostra pra eles. Mesmo como eu moro nos Estados Unidos, no dia do jogo, meu coração e minha alma ficam em Santos. Obrigada, amor. Hum, de nada, meu amor. Obrigada, Fran. Eu conheço você também. Sim, você é bem-vindo. Muito obrigada. Você é bem-vindo. Esse eu gostei do meu presente, mas eu espero que goste de verdade. Eu te dou com amor. Oh, my. Gostou? Bonequinho do The Walking Dead. É do Rick. Uau, baby. Da hora. Gostei. Gostei. Os bonecos, se você quiser colecionar, ó. Os detalhes são idênticos, cara. Olha aqui. Olha isso, gente. Olha a arma atrás. Vira ele. Ah, é essa. Olha a arma dele. Que da hora, gente. Olá! Feliz Natal! Feliz Natal! Obrigada, pessoal, por assistir o canal. Sou o Manu Ave. Estou aqui de volta, tá ligado? Quero desejar a vocês um Feliz Natal. Espero que vocês tenham comemorado com muito presunto. Ah, presunto tão gostoso. Faz tempo que não compro presunto. Deixando as três vezes de lado, eu desejo a vocês um Feliz 2015. E que o Ano Novo seja muito feliz, tem paz, saúde e felicidade. Tamo junto. É nóis. Falou! Esse foi o nosso Natal. O que a gente fez? A gente mostrou. Eu quero mandar aqui um beijão pra minha família. Eu tô há um ano longe deles. Pai, mãe, irmã, sobrinho Gabriel, a todos. Amigos que estão no Brasil. Feliz Natal de coração pra vocês. Amo todos vocês, sem exceções, tá bom? Já é o segundo Natal que eu passo longe deles, mas fica aqui minha mensagem. Mãe, pai, amo muito, muito, muito vocês. Sim, eu quero falar pra minha sogra. Obrigada por me dar esse marido maravilhoso. Ela é um bom homem. Bom trabalho. Eu também estou com saudades de todos vocês aí em Portugal. Um beijão. E um feliz ano novo pra todos vocês. Que 2016 seja repleto de muita saúde, muita paz, muita sabedoria. Tudo de bom, muito sucesso. E um feliz ano novo pra vocês, nossos inscritos. Também. Porque vocês moram aqui. Exato. Foram 86 vídeos. Mais de 470 mil views. Baby, quase 15 mil amigos. Uau! E nós só temos a agradecer a vocês que ajudaram, que vieram até aqui. Se inscreveram no nosso canal e nos apoiam. E deixam os likes, né amor? Sim. E os comentários maravilhosos que vocês deixam pra nós, nos apoiando sempre. Também queremos agradecer, primeiramente, ao casal Zueira. Que quando a gente tinha 89 inscritos, eles foram o primeiro canal grande. Eles tinham quase 100 mil inscritos. A fazer uma parceria com a gente. A estar com a gente. Também queremos agradecer ao canal Realidade Americana. Eles nos divulgaram bem no começo. E nos ajudaram muito. Não dá pra descrever o quanto eles nos ajudaram. Um beijo e um abraço aí pro Carlinhos. E um beijo também pra Carol. De coração, muito obrigado mesmo assim a vocês dois. Se não fossem vocês também, a gente não tinha chegado onde está hoje. Também ao Márcio, que logo na sequência que o Carlinhos nos divulgou, teve a entrevista. O Márcio divulgou sem falar com a gente. E acabamos conhecendo mais ainda o canal deles. Eu já assisti antes dele nos divulgar. Obrigado a você, Márcio, também. Muito obrigado. Que você tenha muito sucesso também. Todos vocês. Aos nossos parceiros. Que estão com a gente até hoje. Até os que não estão mais. Ou os que nos divulgaram sem falar com a gente. E que são nossos amigos hoje. Obrigado a todos vocês. Muito obrigada. E como dissemos no começo do vídeo, esse é o último vídeo do ano. E não sabemos a data ainda que voltaremos em janeiro. Por causa de algumas coisas que vocês vão saber. Surprise. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais. Pra vocês saberem a exata a data que voltaremos. Obrigado. Não tem como agradecer a todos. Tá? É gratificante tudo que vocês fizeram dizendo por nós. Nós agradecemos de coração. Eu estou muito surpresa de ver o canal assim. É incrível pra mim. Ter quase 15 mil amigos. Se nós pudéssemos, a gente dá um abraço um por um. Tá bom? Se você assistiu o vídeo até aqui. Qual que é a hashtag? Pra eles escreverem nos comentários, amor. Hashtag Feliz 2016. Escrevam. Escrevam embaixo. Bastantão. Sim. Tá bom? Tamo junto. Mistral. Com fogos artifícios. Tchau. 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 Obrigado.